Hoje eu quero compartilhar com vocês a abertura desse pacote que eu recebi de um amigo Pelo peso e pelo som do produto, já dá para ter uma ideia do que contém aqui essa embalagem Abrei com jeito, como estava suspeitando E aí Chumbo Muito bem A embalagem está rompida Vou despejar aqui nessa lata A embalagem está rompida A embalagem está rompida 5 kg de chumbo 1 Fabricante frigo Chumbos frigo Tradicional fabricante de chumbo aí da O estado de Santa Catarina, salvo engano Um chumbo muito bonito 4,01 3,90 4,08 4,08 Bastante constante as medidas Tá aí Um chumbo excelente Presente de um amigo que enviou para mim Um chumbo Um chumbo indicado aí na região que é permitida caça Um chumbo É utilizado É utilizado aí no abate de grandes aves Marrecão do banhado Marrecão do banho E também de animais De pequeno para médio porte Porco monteiro Cateto Animais semelhantes Bem esclarecido Em regiões Do Brasil Onde é que é permitido O abate desses animais No caso aí para Caça de subsistência Tá bom? Fico feliz com o presente Muito obrigado Agradeço aí Aos inscritos O vídeo de hoje é esse E até a próxima